O tempo subitamente assolto pelas ruas E pelos dias como a onda De uma tempestade a arrastar o mundo Mostra-me o quanto te amei Antes de te conhecer Eram os teus olhos labirintos De água, terra, fogo e ar Que o amava quando imaginava Que amava Era a tua voz que dizia As palavras da vida Era o teu rosto Era a tua pele Eram os teus olhos labirintos De água, terra, fogo e ar Que o amava Quando imaginava Que amava Antes de te conhecer Existias nas árvores e nos montes E nas nuvens que eu olhava Ao fim da tarde Eram os teus olhos labirintos De água, terra, fogo e ar Eram os teus olhos De água, terra, fogo e ar Que o amava Quando imaginava Quando imaginava Que amava Muito longe de mim Dentro de mim Eram os teus olhos labirintos Eram os teus olhos labirintos Eram os teus olhos labirintos